O que é o seu nome? O meu é Durvalde Lima O meu é José Lima Sobrinho Sua profissão? Artista A sua? Artista A sua? O que é o Zepetio? O Gordo? Vamos Gordo, vamos levantar Durante casa, joga a água do Gordo aí, joga Joga mais água nele O Gordo, vai no show do Chitãozinho de Chororo hoje Rapaz, não perca, não A festa é sua, a festa é legal Vai lá Vamos levantar, vamos levantar cedo Vamos levantar pra tomar água do Gosto Tomar café Se você mora no sítio Agora na fazenda, agora na chacra Se você não tem automóvel, não tem problema Você pode ir a camada Pode ir de chavete Pode ir de bicicleta De trator Engatar a carreta no trator aí Levanta a turma toda pra assistir Chitãozinho de Chororo O Gordo Vamos Gordo, vamos levantar Durante casa, joga a água do Gordo aí, joga Joga mais água nele O Gordo, vai no show do Chitãozinho de Chororo hoje Rapaz, não perca, não A festa é sua, a festa é legal Vai lá O grande mestre do céu Nosso criador Alô, meu covão, vamos embora O ônibus já está de partida Aquele que está convidando é o negrão Zé do Prato Alô, alô, Jorandinho do Santo Vamos pro show do Chitãozinho de Chororo Quem canta os mares, espanta A gente é feliz Alpa, um pássaro, livre é no ar Andando bem nós temos algo em comum Porque nascemos só pra cantar E se o poeta O artista vai onde o povo está Por isso cantamos a qualquer hora, em qualquer lugar E se o poeta, o artista vai onde o povo está Por isso cantamos a qualquer hora, em qualquer lugar Enquanto os males espantam, a gente é feliz, logo há um pássaro lido no ar Pensando bem, nós temos algo em cor, porque nós temos só pra cantar C'est bom! Um vescozuloso não me entende Ele conhece o meu cheiro Eu caminho, ele vai atrás de mim A gente se identifica, né? Existe uma sintonia ainda entre Zulu e Berê Adoro, meu galácio Dois dias não comia, triste Aí um velho, bem velhinho, de 84 anos, falou Leva esse cavalo pra Benzer, pra Dona Maria Polato Benzer, que ele sara Benzer ou sarou mesmo Voltei nessa cidade daí uns meses, no outro desfile De novo o cavalo doente Mulher benzeu, sarou de novo Ela disse, usa sempre uma fita vermelha na tralha Que evita o quebrante Há seis anos atrás, sete anos, seis anos O senhor encontrava nas estradas Eu encontrei muitas comitivas Depois que mudou pra caminhão Fui parando, fui parando, fui parando Fui parando e parou de novo a ver O senhor entrava as leve Dennes e have matou Zulu Começando Digo Vai soltar, não me deixo rir por uma estrada O estante de alguém que tanto me ama E pensando nela eu vivo torcendo Já chega de pressa o fim de semana Ao fechar os olhos parece que vem Eu venho me abraçando e dizendo assim Meus noites apenas é pouco demais Pra quem é uma dança não satisfaz Eu quero você toda noite pra mim E falando isso me deixa minha senha E afeta a minha manhã de tanto calor E nesse momento eu me sinto feliz Ao ver ela chorando de tanto amor As ruas da estrada eu nunca vacio Em casa eu uso o mesmo sistema É tanta paixão, transformada em saudade Pra ser destruída as noites da vida Mas pra ser louco a luz de novo Descante pra cada um curtindo a sua vontade Na sexta eu volto pra casa de novo Será mais um fim de semana gostando Eu vou ouvir mais de novo Eu vou me avisar E eu vou me avisar Eu sou você E falando isso me veja a minha senha E afeta a minha manhã de tanto calor E nesse momento eu me sinto feliz Ao ver lá chorando de tanto amor Já foi azul nos meus sonhos, nas ondas verdes do mar Onda verde companheira, não sorrido o meu penar Eu empranto no meu barco, entre as águas meditar De alcance não consigo, quem eu quero alcançar Oxalá se as ondas verdes me trouxesse para cá Quem navega tão distante, meu lamento ia finar Na verdade ainda te amo, o verdadeiro amor não morre Quando quis, não me quiseste, é o fato que ocorre E não te será, e vão correr atrás daquele barco Sem me impedir, você chegou assim E se alojou dentro de mim Sem me impedir, você chegou E aí eu choro Terminou a letra? É, eu acho que ficou legal sim Legal Legal passada então Você lembra da melodia? Mais ou menos Aqui sozinho, você vai entrar aqui Sem me impedir, você chegou assim E se alojou dentro de mim E se alojou dentro de mim E agora vem dizer Que eu preciso te esquecer Pois tudo acabou Que foi bom Quando durou Será que você não pode entender Entender Que eu Sem você Não sei viver Sou mais Sou mais Mais você do que eu É assim que te amo Muito mais que a mim mesmo É assim que te amo Sem você Não existo Pra mim Será que você Não pode Entender Entender Que eu Sem você Não sei viver Sou mais Mais você Do que eu É assim que te amo É assim que te amo Muito mais Muito mais que a mim mesmo É assim que te amo Muito mais que a mim mesmo Sem você Não existo Pra mim É assim que te amo É assim que te amo É assim que te amo Sem você Sem você Sem você Não existo É assim que te amo Muito mais Muito mais que a mim mesmo É assim que te amo 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 A menina chora Canto um verso bem bonito Digo adeus e vou me embora É assim É assim que te amo Sou pequeno Sou pequeno Sou tão frágil Sonhador Eu me pinto E me disfarço Companheiro do perigo Eu me solto Eu me solto em sua festa Mas sozinho eu não consigo Digo coisas que não faço Faço coisas que eu não digo Quero ser o seu amado Não somente o seu amigo Cada vez Cada vez Que eu sinto Um beijo seu Na minha face Eu luto Pra manter O meu disfarce E não Deixar tão claro Que te quero Cada vez Se para Mas sozinho Você Os almo Estou apaixonado Por você O meu irmão Dá uma coisa Se quer se marcar? O claro, cara Pega lá. Peraí Tô furado aí na estrada Eu me pinto e me disfarço, companheiro do perigo Eu me solto em sua festa, mas sozinho eu não consigo Digo coisas que não faço, faço coisas que eu não digo Quero ser o seu amado, não somente o seu amigo Um dia desse, numa cidadezinha aí, peguei o caminhão, parei o caminhão Me roubaram as quatro rodas Não, não tem condições Pegaram ele, era de madrugada, amarraram ele, seguraram aquela noite E o dia e a noite todinha amarrada no mato Aí roubaram o caminhão carregado com 10 mil cubos de mola e motor do garimbo, Honda e tal Aí quando foi de madrugadinha, assaltaram ele Tem mulher na pista, muito bacana, né, bonito E é isso, o cara para ali e tal, quando ele vai andando uns 30, 40 quilômetros Aí vai pra fazer o programa, ela diz Não, vamos lá na frente, vai na frente e para lá O cara vem ali, não, é assalto Eu já fui assaltado Assaltar eu fui E o sol, do ar e do mar Tem o ciúme de tudo Tem o ciúme de tudo Tá bom, tá bom O amor e o ciúme Eles já são velhos companheiros Tu és a criatura mais linda Que os meus olhos já viram Tu tens a boca mais linda Que a minha boca vejo São meus os teus lábios Desses lábios Que os meus desejos mataram São minhas tuas mãos Estas mãos Que as minhas mãos apagaram Sou louco por ti Eu sofro por ti Te amo em segredo Asa o teu corpo divino Que pelas mãos do destino A mim tu viestes Tenho o ciúme do sol, do ar e do mar Tenho o ciúme de tudo Tenho o ciúme até Da roupa que tu vestes São meus os teus lábios Estes lábios Que os meus desejos mataram São minhas tuas mãos São minhas tuas mãos Tem o ciúmes Tenho o ciúme do sol, do ar e do mar Tenho o ciúme de tudo Tenho o ciúme até Da roupa que tu vestes Milho Milho É uma alegria ver uma planta bonita Um maquinário trabalhando No meio da planta A planta bonita É aquela alegria Chega de tarde a tarde Quando a gente vai deitar Aquela satisfação Terra tombada É promessa De um futuro que se espelha Sua voz é grossa, né? Sua voz é grossa Não tem que cantar fino É calor de mês Olha, canta fininho Esse jeito, eu quero ver É calor de mês de agosto É meado de estação Não vai mais? Sua voz é segunda É calor de mês de agosto É meado de estação Vejo sobras de queimada E fumaça no espigão Lavrador tombando terra Dá de longe a impressão De losanglos cor de sangue Desenhados pelo chão Terra tombada é promessa De um futuro que se espelha No quarto verde dos campos A grande cama vermelha Onde o parto das sementes Faz brotar de suas covas O fruto da natureza Cheirando a criança nova Terra tombada Solo sagrado, chão quente Esperando que a semente Venha lhe cobrir de flor Também minha alma Ansiosa, espera, confiante Que em meu peito Você plante A semente do amor Terra tombada é criança Deitada num berço verde Com a boca aberta pedindo Para o céu matar-lhe a sede Lá na fonte ao pé da serra É o seio do sertão A água, a leite da terra Alimenta a plantação O vermelho se faz verde Vem o botão, vem a flor Depois da flor a semente O pão do trabalhador Debaixo das folhas mortas A terra enorme segura Pois gostará para o ano No novo parto de fartura Terra tombada Solo sagrado, chão quente Esperando que a semente Venha lhe cobrir de flor Também minha alma Ansiosa, espera, confiante Que em meu peito Você plante A semente do amor Também minha alma Ansiosa, espera, confiante Que em meu peito Você plante A semente do amor 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 Amigo, nós estamos esperando você A concentração para o grande desvio Por isso, então Leve o seu cavalo Seu cavalo baio Leve o seu cavalo Batilha Ou seu cavalo Galarga Vai ser um festão Ah, meu povão Vamos à concentração do grande desvio Rapaziada É a meninada O chapéu grande É a festa de quem tem paixão Vamos tomar uns médio Meninada E danzinho e chararó Festa grande Chega, meu filho É a grande, a grande festa Que a meninada gosta Anjo com o noção E tal Com a minha mulher E é o cavaleiro chegando É o froteiro Marca a estrela É o negão Zé da iguana Vamos embora Tomando uma senhora Meu companheiro Isso, moçada Segui Agora a terra querida E cheguei pra brilhantar E viva a terra querida Agora é melhor que ela Nós aprendemos tudo isso Com o nosso pai Sabe, a música tá no nosso sangue Ele nos deu tudo, não é bem dizer Começar pelo sangue Ele nos deu que o sangue Já estava a música Já estava na veia E aquilo foi entrando, né Por dentro da gente E realmente fica difícil A gente falar A primeira música A primeira viola O primeiro violão O primeiro dueto A primeira posição O ré maior Foi ele que ensinou pra gente Mãe, eu lembro sempre A nossa casa E as coisas que falou Quando eu saí Lembro do meu pai Que ficou triste E nunca mais cantou Depois que eu parti Não conseguiu cantar Espera minha mãe Querida Um dia separou vocês E eu queria tanto ser alguém E eu queria tanto ser alguém na vida Um fogão de lenha E uma rede na varanda Arrume tudo Mãe querida O seu filho vai voltar Mãe, eu lembro tanto ser alguém na vida 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 Que eu lembro tanto ser alguém na vida Mãe, eu lembro tanto ser alguém na vida A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. Os passarinhos se feitam, os jardins e as florestas, são iguais às melodias, vivem na alma dos poetas. Qualquer tipo de canção, sertanejo popular, serve de inspiração, como temor pra rimar. O construtor da floresta, faz seu prédio na paneira, e o maestro sabia, faz seu show na laranjeira. Na copada de um pinheiro, canta alegro bem de ti. A tarde na capoeira, canta triste a jureti. Quando ouço um disparo, despingarda tenho dó, por saber que na falhada, está morrendo um chororó. Quando um gavião malvado, vem chegando de mansinho, Atacando sem piedade, deixa que o canarinho No pomarás lindas asas, nas mais variadas flores, Um constante vai ver, dos pequenos beijaflores. 6Ls Com o boiinho de comparisonsplan Com o moinho de chuva, e o pelas Enche o papo de fuma, e a fuma, e a bombinha mensageira Foi pra nunca mais voltar Que beleza, gente! Nossa, que calor, gente! Ei, meu povão, o ônibus da excursão de Chitãozinho Chororó já está chegando para o show. Vai ser bonito, gente, apaixonado! Isso, um caminhoneiro amigo vem chegando, vem chegando com o coração aberto e apaixonado para o nosso show. É Chitãozinho Chororó lhe convidando o caminhoneiro. Eu lhe peço, Senhora, pra se envolver esse amor. Eu lhe peço, meu Deus, tenha pena de mim. Vai! Ai, meu Deus, me ame, se mandaste pra mim. Aquela de um ano e um dia bate Deixando a tristeza junto a mim Ah, voltaria pra mim tanta felicidade Sairia do peito, matando nas contas Renascinha uma vida clarinha no fim Ah, eu lhe peço, Senhor Dás-te por esse amor Eu lhe peço, meu Deus, tenha pena de mim Ah, eu lhe peço, Senhor Aos cavaleiros, a própria marca estrela chegando A moçada vem pra festas que tão linchada Daqui a pouquinho, nossa senhora vai tremer o chão Gente, a qualidade é moça bonita É moçada, e agora o negrão já vai tremer o chão O bravo dedica essa música bonita pra vocês casais apaixonados Com você, você que está chegando com a sua namorada Rai lá, chintãozinho, xabaló, nossa paixona Eu vi as paraguaias, somentei de xabairá E ao som de suas guitarras, quatro altos a cantar Galopeira, galopeira, eu também entrei dançar Galopeira, eu também entrei dançar Galopeira, eu também entrei dançar Vai lá, vai lá E as duas rodadas, quatro atos a cantar Galopeira, galopeira, eu também entrei dançar Começa a prova do laço, vamos caprichar Jorge do Santos, o golaço, a poeira tá levantando Gente, que que é isso? Oh, barbaridade, sempre é festa de verdade Melhor do que festa do que eu, é só casamento, a prestação Alô, alasada, vai agora Eu quero o meu povo também, cadê o uso de ação? A cara do cu, no alto em peneira Pega o boi, gelandinho, pego o boi, branco Isso é festa, a bojada, meu povão Oh, barbaridade, tá bonito, irmão A minha filha, eu quero o trabalho, a minha filha, eu quero o pessoal da rua, eu quero o meu povo assim A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Mais um ano que eu choro hoje em dia Mais um ano que eu padeço de saudade vida minha Mais um ano que eu padeço de saudade vida minha Mais um ano que eu tenho Eu agora estou falando com as paredes Já não tenho mais você pra confessar Na varanda está vazia aquela rede Onde às vezes eu deitava pra te amar Você foi o amanhecer mais colorido Sem sentido se tornou o entardecer O vazio dessa saudade foi tirando A vontade que eu tinha de viver Só Deus sabe tudo que eu estou sentindo A tristeza dói no peito sem parar Quantas noites não duvidas já passei Na esperança de ouvir você chegar Foram tantas cartas que eu perdi a conta E nos muros quantas frases escrevi Na esperança que você leia som no mar E me faça esquecer que te perdi Você foi o amanhecer Mais colorido Sem sentido se tornou o entardecer O vazio da saudade O vazio da saudade foi tirando E me faça esquecer que te perdi Que na esperança que eu perdi a conta Foram tantas cartas que eu perdi a conta E nos muros quantas frases' escrevi Na esperança que você leia som no mar E me faça esquecer e te perder No rancho fundo, bem pra lá do fim do mundo Onde a dor e a saudade contam coisas da cidade No rancho fundo, de olhar triste e profundo Um moreno canta as mágoas, vendo os olhos rasos d'água Pobre moreno, que de noite no sereno Espera a lua no terreiro, tendo um cigarro por companheiro Sem um aceno, ele pega na viola E a lua por esmola, vem pro quintal desse moreno No rancho fundo, bem pra lá do fim do mundo Nunca mais dupe a alegria, nem de noite, nem de dia Os arboretos já não encontram mais segredos E a última palmeira já morreu na cordilheira Os passarinhos internaram-se nos vinhos E tão triste essa tristeza Enche de trevas a natureza Tudo porque só por causa do moreno Que era grande e hoje é pequeno 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 O céu melhor que tem no mundo Luz de uma flor Desabrocha e o sol queima A montanha vai gelando Lembra o cheiro Da morena Quando a gente ama Qualquer coisa serve Para relembrar O destino velho Da mulher amada Tem muito valor Aquele restinho do perfume dela Que ficou no frasco Sobre a penteadeira Mostrando que o quarto Já foi o cenário De um grande amor E hoje E hoje Que eu encontrei Que deixou mais triste Um pedacinho Que pedacinho Que pedacinho Que pedacinho De um grande amor Lembrei de que Só quero ver a minha velha morrer Já esteve grudado em nosso suor Paixão! Agora são vocês A gente quer notícia vocês Toma a mão A gente ama e não vive juntos Da mulher amada A gente ama e não vive juntos A gente ama e não vive juntos A nossa boa é o foco de mim Pra gente chorar A maiorerte de nós Já estão chegando A hora de ir para a cama Pra gente conversa E verá que o meu amor E hoje o que eu encontrei me deixou mais triste Pedazinho dela que existe Fim de cabelo, meu paixão Lembrei de que? Quando a dor divina, aquele frio que eu vejo o frio Já escreveu dança em nosso suor Há uma nuvem de lágrimas sobre meus olhos Dizendo pra mim que você foi embora E que não demora meu pranto rolar Eu tenho feito de tudo pra me convencer E provar que a vida é melhor sem você Mas meu coração não se deixa enganar Vivo inventando paixões pra fugir da saudade Mas depois da cama a realidade É só sua ausência doendo demais Tá um vazio no peito, uma coisa ruim O meu corpo querendo seu corpo em mim Vou sobrevivendo num mundo sem paz Tá aqui Oh, por jeito triste de ter você No meu corpo querendo seu coração No meu corpo querendo seu coração Não me ensina a esquecer No meu coração é um vazio da saudade Há uma nuvem de lágrimas sobre meus olhos Dizendo pra mim que você foi embora E que não demora meu pranto olá Eu tenho feito de tudo pra me convencer E provar que a vida é melhor sem você Mas meu coração não se deixa em andar Vivo inventando paixão para fugir da saudade Mas depois da cama a realidade É só sua ausência doendo demais Dá um vazio no peito, uma coisa ruim O teu corpo querendo o seu corpo em mim Um sorprendimento do mundo sem paz Lá, jeito triste de ter você Lá, jeito triste de ter você Ensiná-te a esquecer Aum, venha ao lado e me diga essa glória De novo! Ah, jeito triste de ter você Aum, venha ao lado e me diga essa glória De novo! Ensina a te esquecer Aum, venha ao lado e me diga essa solidão Aum, venha ao lado e me diga essa solidão Aum, venha ao lado e me diga essa solidão Aum, venha ao lado e me diga essa solidão Aum, venha ao lado e me diga essa solidão Quando nós temos um dom no mar E cada um segue aqui no seu destino E nós temos só pra cantar Ei, 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 ei E se o poeta pode se afanhar o que pode estar Por isso cantamos a qualquer hora e qualquer lugar E se o poeta pode se afanhar o que pode estar Por isso cantamos a qualquer hora e qualquer lugar E se o poeta pode se afanhar o que pode estar Pensando bem, nós temos algo em corpo Porque nós temos só pra cantar E se o poeta pode se afanhar o que pode estar E se o poeta pode se afanhar o que pode estar E se o poeta 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 pode estar